O medo é assim, vai criando bichos que não existem, como essa imagem sem rosto, que eu mostro aí daqui a pouquinho pra você, desse pai e dessa filha que fizeram uma conexão psíquica tão profunda, que os temores do inconsciente dele se transferiram, se simbiotizaram com os dela, e ele mesmo na infância tinha sido assombrado por um determinado medo de um indivíduo sem face que chegava no quarto dele vestido com um rude, e ele não conseguia enxergar direito o rosto, e que depois ele percebeu que correspondia ao pai dele, que tinha mil problemas com a existência e com a mãe, e que queria de fato pegar o menino, o visitava à noite, e isso tudo depois de um tempo, houve um acidente, o pai morreu, e a mãe resolveu apagar aquilo da memória do garoto, dizendo que era um pesadelo, e esse pesadelo acabou pra ele virando uma história, uma fábula, que ele passou a contar pra filha dele, e abriu no inconsciente da menina uma conexão inconsciente com os temores e as repressões do inconsciente dele. Aí isso gera uma desgraça pra vida deles em família, e eles estavam brigando contra nada, até que puseram pra gravar e descobriram que a luta de ambos era contra nada, e ele entra em pânico, descobre a verdade, ao descobrir a verdade, toma consciência, tomando consciência, parte pra o processo de libertação da filha dele, já que a verdade o tinha libertado, ele agora foi lá contar a verdade a ela, que estava morrendo de medo na realidade, de medo, estava já, que tinha feito uma crise de pânico, provocada pelo medo, medo mata, e ela estava ali morrendo, 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 morrendo de medo, quando ele chega e transforma a fábula na verdade da história do que aconteceu, e diz pra ela, e a acorda do medo com a luz da verdade, dizendo, e eu também estou livre, e é por causa disso que você vê essas imagens finais que estão aí. Meu áudio fica aberto. Era a figura que eles viam, porque alguém chamou o seu nome. O cara oca não era velho, nem jovem, nem feio, nem bonito, ele não tinha forma, ele nem tinha um gosto, ele não tinha nada. assim é o medo, assim é o medo, assim é o medo, ele só existe se eu o fizer existir. Você que ficará livre, ficará livre, na hora que você libertar o medo de você, você se libertará do medo. Isso acontece, meu amigo, mediante a verdade, porque na realidade, quase todos nós estamos brigando o dia inteiro contra os caraocas, a maioria não sabe nem contra o que é que briga, só sabe que é uma luta que não para, é uma agressão que vem de todos os lugares, que é tão concreta que você pensa que é um ladrão, e é tão fantasmagórica que você pensa que é o diabo, e você não sabe nem o que é. Só sabe que parece que não deixa você a um estado de vigilância, de observação, de intrusão, de invasão permanente, por causa do medo. Você se enche de medo, não existe nada que vença o medo no coração de alguém que ao medo se entrega. porque onde quer que o medo faça seu trono, é porque a fé já deixou esse coração há muito tempo. Aonde existe fé, não existe medo. Aonde existe amor, existe fé. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Quem ama confia, e quem confia, não teme, e quem não teme, não conhece o medo no coração, como assombração, como assombrador. E tanto menos quanto enfrente o medo na sua subjetividade fantasmagórica, porque vai iluminando tudo com o olhar da verdade, e andando em fé e confiança, tanto mais resistente, você vai se tornando na caminhada. Agora não se esqueça, se o medo entrar pela porta, a fé já saiu pela janela. Não deixe o seu coração ficar tomado de medo, porque isso vai fazer você brigar com fantasmas, dar soco no ar, despender as energias da vida, adoecer quem esteja ao seu lado, paralisar sua existência, enquanto você enfrenta o que não existe, porque não quis apenas admitir que o seu medo nada mais é do que uma vulnerabilidade essencial, que só existe no seu coração, porque na base do seu ser não existe a pedra fundamental, não existe Jesus, não existe a pedra de esquina, o fundamento de todas as construções e soluções e seguranças desta vida, a rocha dos séculos, a segurança eterna. Quando ela está presente aqui, os medos vão embora, quando medidos por ela, por essa pedra angular, todos os medos se mostram ou infinitamente menores e desnecessários ou completamente ilusórios, e produto da nossa fantasmagoria, das nossas projeções, da nossa insegurança. Porque quem de fato está habitado e tem na esquina do ser a pedra angular, esse já não constrói a vida com base em ilusões, esse constrói a vida com base na mais segura de todas as certezas. Aquele que crê em mim, disse Jesus, jamais morrerá, já passou da morte para a vida, como diz Paulo, a morte para esse morreu, a morte é vossa, a contagem regressiva acabou, o medo dos medos foi liquidado para quem crê. Sobram apenas as cautelas doente sensato e razoável, vivendo num planeta perigoso, num ambiente espiritual hostil, aonde não se precisa andar paranoico, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, a gente apenas exerce as cautelas do bom senso. Mas medo, não, definitivamente banido do coração.